salve galera e aí turma como é que você está tudo certo galera seguinte tô aqui hoje pra falar pra vocês e reclamar do péssimo atendimento em relação ao vivo easy veja bem eu tô aqui ó com vivo easy aberto e vou explicar pra vocês o que eu tô acontecendo pra você que chegou aqui no vídeo e quer saber se o vivo easy é realmente um app bom pra você que quer ter internet aplicativos ilimitados e gerenciar mais a sua conta hoje vou falar pra vocês que eu tô há dez dias ou mais sem conseguir usar o que eu comprei aqui muito bem eu sou apaixonado por vídeo curto muito vídeo e fico o dia inteiro no youtube e os planos atuais eu tenho outra linha com outro aparelho gravando que é vivo controle e nesse outro aparelho aqui eu tenho as diárias né do esse aqui as diárias eu uso há três vezes o vivo easy compro diárias de youtube só que de um tempo pra cá mais precisamente de 10 a 15 dias como vocês podem ver 20 diárias eu comprei 30 e tinha mais algumas antes desde então a o youtube não funcionou mais como assim rápido não funciona mais vou explicar pra vocês o que aconteceu simplesmente não dá acesso ó aqui no caso eu tô eu tô com o wi-fi ligado vou desligar wi-fi repare bem que eu tenho 26 diárias de youtube ainda disponíveis na minha linha então vamos tentar acessar e olha o que acontece não acessa fica o tempo todo aqui girando e depois de um tempo dá que deu o limite de tempo e não dá conexão já liguei pra vivo galera pra central de atendimento deles pelo menos umas dez vezes ou mais e o que eles falam que tá tudo certo pode ver vocês estão conseguindo ver mas aqui em cima ó ó aqui em cima tá dando 4g tá vendo são de 4g tá um pouco fraco por causa que local que eu tô gravando tá tá ruim mas só 4g e não funciona o aplicativo mas eu tenho 26 diárias detalhe era um 30 nesse aparelho aqui porque 30 porque esse aparelho aqui esse chip aqui no caso eu comprei ele recentemente pensando que era algum problema no meu chip né porém descobri que não era o problema realmente é no vivo easy não funciona nas diárias aqui que a gente compra ah você tá ó vamos fazer de novo a conexão já liguei lá já fiz todos os procedimentos que eles disseram e não conseguiram arrumar e agora eu tô tentando o restorno do que eu paguei pelo cartão de crédito eu não consigo nenhum cancelamento então realmente o vivo easy tá de brincadeira com a gente só que eu notei uma coisa veja bem aqui ó esse aqui eu tenho 26 megas ó de internet ok e mais 20 diárias de youtube eu tinha diárias de facebook também que acabou vencendo aí sem eu conseguir usar como vocês podem ver aqui nessa outra linha não tinha mas aqui eu tinha diárias de facebook que acabou vencendo sem eu conseguir usar porque não dá acesso só que eu percebi uma coisa galera aqui ó depois que eu liguei lá e reclamei nessa outra linha aqui e olha que eu liguei reclamei um monte de vez galera se eu tentar a conexão aqui ó através desse aqui claro que vai dar porque eu tenho 20 média é 26 megabits de conexão que eu vou testar você repare que eu vou fazer a conexão agora tá no wi-fi ou vou desligar o wi-fi aqui correto desliguei wi-fi agora vamos ligar os dados móveis aqui vamos ver qual que ela conectou a rede 4g mais que a melhor conexão deles aí ok então ó vamos lá vamos aqui no youtube eu deixo sempre como os principais ali porque é o que eu mais uso repare que deu acesso ok deu acesso aqui ao youtube ó enquanto o outro não deu ó deu acesso ao youtube mas deu acesso ao youtube porque eu tenho aqueles 26 megabits ali de internet bom galera eu esperei um tempinho aqui ó repare bem que eu voltei aqui e aqui não funcionou mesmo ó lembramos que tem 26 diárias de youtube e o youtube simplesmente não carrega e detalhe ó nada e repare bem aqui eu dei uma navegadinha aquela hora que vocês viram aí ó tinha alguns megas já caiu pra um mega entendeu e vamos voltar no youtube ver se ele tá funcionando ainda bem pode ser que esteja funcionando ou não ela já não tá funcionando opa funcionou ok mas ele tá usando galera esses meu um mega aí de velocidade de dados aliás eu presumo né talvez não seja isso bom galera eu sei que a imagem não tá muito boa mas dá pra ver ó agora repare bem que chegamos a um ponto que onde eu não sabia que ia chegar ó os dois aparelhos estão com deixa eu mostrar esse primeiro que a imagem não tá focando direito mas ó 4g ali enfim tá com os dados funcionando tá ligado os dois aparelhos estão com os dados funcionando e ó 4g mais melhor tecnologia que existe atualmente em dados móveis 4g mais e agora a lembra que esse daqui tava acessando até agora o youtube mas parou e eu presumo que parou pelo motivo de que enquanto tinha algum os dados ali tinha 26 megas ali foi gastando utilizou tudo travou a conexão sendo que ainda tem diárias de youtube aqui vocês estão entendendo onde eu quero chegar eu quero saber porque que eu tô fazendo esse vídeo galera porque quero saber se mais alguém tá passando por essa dificuldade que eu estou ó aqui é uma linha vivo easy aqui é uma outra linha vivo easy são números distintos e ambos estão com o mesmo problema quero saber se alguém mais tá sofrendo esse problema olha que interessante eu tô tentando fazer login aqui no aplicativo do vivo easy e bloqueou até a conexão sendo que os dados móveis estão ligados como você consegue perceber ali em cima ou seja vou ter que ligar então o wi-fi aqui pra fazer a conexão eu já volto vou fazer o login aqui eu já volto com vocês bom ó usando aqui o wi-fi eu tô fazendo o login aqui esqueci de ter a senha errada pode ser que aconteceu isso é como eu previa pera aí eu já volto ok agora eu já coloquei a senha correta eu acho isso agora vamos ver então se ainda tem alguns megabits ali de navegação olha que incrível ó consumiu todos os megabits tá ligado ó tinha vinte e poucos aqui consumiu ainda tem as diárias de youtube então vamos desligar então aqui o wi-fi olha lá já conectou a rede 4g mais a melhor rede que tem então vamos voltar aqui pro youtube e olha deu a ah não eu ia falar assim olha deu acesso mas não deu galera ó esse acesso aqui ó é o que tinha feito quando tava com wi-fi e rapaz tá complicado mesmo então galera comenta aí se você também tá com algum problema ou só eu que fui sorteado aqui em duas linhas e é isso aparentemente o vivo Waze aqui pra mim não tá funcionando ó os aplicativos quando você compra né no caso no meu caso que é o youtube é em duas linhas já tentei com a vivo todas as formas eles já estão há dez dias é me enrolando porque pô se eles não sabem o que tá acontecendo acho que seria legal isso e eles falam assim ó eu não sei o que tá acontecendo mas a gente vai tá trabalhando pra tentar resolver e é coisa que eles não estão fazendo vamos ver se esse daqui esse daqui pelo menos acho que tá acessando o vivo Waze ainda olha lá ó esse aqui tá acessando o vivo Waze agora esse daqui ele não tá acessando ah não tá acessando ó nem o vivo Waze porque pela 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 lógica né não deveria cobrar o acesso ao vivo Waze nem descontar dos dados porque o aplicativo é deles mesmo então galera por que que eu tô fazendo esse esse vídeo pra mostrar pra vocês o que eu tô passando e pra ver se alguém mais tá passando isso passando esse problema beleza eita não quero que apareça meu número aqui mas já apareceu mas enfim tá aí ó realmente realmente tá complicado apesar de eu ser fã da vivo nesse quesito aqui eles tão barrelando então galera comenta aí se você tá tá com algum problema nesse sentido ou se você que tá curioso pra saber um pouco mais sobre o vivo Waze aqui pelo menos não tá funcionando ainda são dez dias são vários e vários aí protocolos de atendimento e absolutamente nenhuma resolução bom galera então é isso aí o vídeo vai ficar por aqui e se eu tiver uma conclusão desse problema evidentemente eu volto aqui e falo pra vocês o que que aconteceu beleza mas veja bem hoje é dia que dia que é hoje ó hoje é dia 31 sexta-feira agora são 14h25 e é isso valeu turma tchau foi acabou já era e boa sorte aí pra nós а hoje é um Obrigado.